Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos hoje dar início abrindo o livro didático, lá em arte, na página 14. Você já assistiu a uma apresentação de balé? Você já assistiu a alguma apresentação que contava uma história? Então, preste atenção neste vídeo que eu vou colocar agora. Aplausos 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 O balé, como conhecemos hoje, surgiu na França, nos palácios onde viviam os reis. Eram danças para serem vistas de cima. Observem aqui a imagem de um grupo de bailarinos. Essa foto foi tirada do alto, certo? Do alto das arquibancadas, o público conseguia identificar formas geométricas, como o círculo, o quadrado e o triângulo. Vamos relembrar essas formas? Você vai anotar aqui, abaixo de cada forma, o seu nome. Agora, abra aqui na página 15. Observem essa obra de arte que está aí na sua apostila. Ela foi pintada por Kaczynski. Quais formas geométricas aparecem neste quadro? Anotem na linha abaixo do número 1. É possível identificar desenhos conhecidos? Quais? Quais cores o artista usa? Elas se repetem? O artista usou linhas retas ou curvas? Anote tudo com muita atenção, certo? O artista usou 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 o